E acho que essa postagem é muito clara, ela não tá falando de futebol, ela tá falando de todas as causas, batalhas que o Vini abraçou no combate ao racismo, que é muito importante, é muito necessário, mas que também custa um preço muito alto, às vezes, a quem se coloca à frente nos campos de batalha, né, Mauro? A gente sabe que o futebol tá se remoldando, a sociedade tá se remoldando, e assim, eu não vejo outra justificativa que não o Vini incomodar fora dos campos, porque o Vini jogou mais bola que o Rodri, não é uma questão, ah, o Rodri não merece, uma questão é, o Vini foi o melhor jogador da Europa na temporada, pelo menos essa é a minha opinião. Sim, não, mas com certeza foi, e é óbvio que aí não pesou só a bola, né, porque quando ele levanta, com todo mérito, com todo apoio da gente, a bandeira que ele levanta, incomoda, incomoda, é uma turma que se incomoda, e provavelmente ele acabou não tendo alguns votos por causa dessa atitude, e aí que ele responde, vou continuar fazendo e levantando essa bandeira, independentemente desses racistas que não votam em mim, então, deve estar chateado? Tá, ganhou em segundo lugar, desde o Neymar, que ficou duas vezes em terceiro, né, primeiro é o Kaká que ganhou lá, depois a gente só teve, depois do Kaká, duas vezes o Neymar em terceiro, e agora ele fica em segundo, mas enfim, todo mundo sabe que, eu acho que o próprio Rodri sabe que o Vinícius é que merecia, tá, porque o Rodri joga muita bola, jogou muito, mas em algumas situações, e aí pesam várias, quem jogou na Euro, teve situações em que ele nem foi o melhor, ele não ganhou a Champions, ele nem foi o melhor do, ele não foi nem o melhor meio campo da Espanha na Euro, que foi campeão, é um baita jogador, mas enfim, mas fez gosto, fez assistência, é, com um número, um número muito grande, pra quem joga no meio, diferente do Vini, que é atacante, ok, mas é uma pena, é uma pena que é, desta vez, que a gente teve alguém capacitado, pra, né, brasileiro, no caso, capacitado, pra ficar com esse prêmio, que há muito tempo, vinha só sendo dividido, às vezes injustamente, entre Messi e o Cristiano Ronaldo, porque a última que o Messi ganhou, a oitava, jogando lá no... Mas foi uma homenagem, não foi? Fezou a Copa, né, que tinha sido... Fezou a Copa, mas foi uma homenagem, mas, né, não, não pelo que ele vinha jogando lá nos Estados Unidos, virou homenagem, etc, mas enfim, é, inclusive foi afastado, como um dos que votam nesse prêmio, um argentino, que nessa última do Messi, votou em cinco argentinos, de um a cinco, e até o organizador do prêmio achou que ele tinha perdido um pouco o foco, em que, pese ele ter votado só, ele não satisfeito em votar só no Messi, ele relacionou outros quatro, então isso também é ruim, mas hoje, o que aconteceu? Na minha opinião, humildemente, infelizmente, o Vini foi, mais uma vez, vítima de preconceito, que eu espero que seja cada vez mais de uma parcela menor ainda de racista. Muita gente não olhou pro campo, olhou pra bandeira que ele tá levantando, e tem gente que não gosta e acredito que não votou nele, porque ele merecia, sim. Conseguezinho, achar alguma outra explicação que não é essa que a gente tá trazendo aqui pro Vinícius não ter ganho hoje a bola de ouro? Não, se foi essa a principal decisão, pô, tá totalmente errado. Mas, infelizmente, eu não tenho como afirmar isso, né? Eu não sei quem, quais os nomes das pessoas que votaram, né, pra essa eleição. Então, é difícil eu aqui já chegar e acusar que os caras tomaram essa decisão olhando pela cor da pele. Isso, se foi isso, inadmissível. Agora, olhando pro campo, eu acho o Rodri muito bom jogador e tá em boas mãos também. Se fosse o Vinícius, cara, maravilhoso, é atacante, é o cara decisivo, é o cara do gol. Mas eu, eu gosto muito do Rodri como jogador. Eu tô sendo bem parcial, porque eu torço pelo Vinícius Júnior, que é brasileiro. Vou torcer sempre por ele. Tava torcendo muito que ele vencesse. Muito tempo que a gente não tem um jogador brasileiro como o melhor do mundo. Estaria em muito boas mãos, porque o Vinícius Júnior fez uma temporada, uma Champions League maravilhosa. A La Liga também, campeão, protagonista. Agora, se eu olho pro Rodri, ele foi protagonista também no Manchester City, na Premier League, campeão. E foi protagonista também na seleção da Espanha, ganhando a Eurocopa. O Omo arrebentou, pra mim, até jogou um pouco mais gosto. Mas a Eurocopa lá, a votação deu pro Rodri o melhor jogador da Eurocopa. Então, assim, não tá em mãos ruins, não, porque o cara é muito bom jogador. Infelizmente, teve uma contusão. Não sei se isso também sensibilizou. O cara tá de fora da temporada toda. Eu acho que, assim, eu não posso desmerecer o Rodri, porque o cara, pra mim, é protagonista na seleção da Espanha e é protagonista no Manchester City. Há bastante tempo. E é difícil um volante ganhar como o melhor do mundo. Geralmente, vai pro meio atacante, como ficou Cristiano Ronaldo e Messi. Vai pro atacante que faz os gols. A visibilidade maior é pro atacante. Por isso, a gente... Eu estava na expectativa muito grande do Vinícius Júnior, porque ele é o atacante. É o cara do gol, do drible. Né? Aquela coisa da arte. Então, se essa votação foi pensando aqui, na cor da pele, esse problema do racismo, pô, é lamentável, é assim, nos deixa revoltado. É inadmissível isso. Eu, que não tenho esse problema, olhando pro campo, cara, não desmereço o Rodri, não. Ele é muito bom jogador e fez uma campanha maravilhosa. Pra mim, eram os dois ali, taco a taco. É, o Belen não foi o terceiro, né? Pascoalzinho, desculpa, existe uma votação popular, que essa o Vinícius ganhou com sobra. E são vários votantes, né? Não é que seja todo mundo junto tomando essa decisão. São pessoas que votam separadamente, mas talvez inconscientemente ou talvez conscientemente, esses jornalistas que escolhem esse melhor jogador também levem em conta o extracampo. É só pra gente esclarecer como é feito a votação. Pra mim, tá muito claro o seguinte... Tem os capitães também dos times, com os treinadores que se levantam. Essa é a da FIFA, essa é a da FIFA. Essa de hoje é o Balão de Ouro. Os treinadores e os capitães são na FIFA. Essa é a da FIFA. Vamos lá, vamos lá. Quem sabe o Vinícius Júnior não é da FIFA, é da Vinícius Júnior. É. Pronto, aí o Rodri, que é muito bom jogador, ganhou aí o Balão de Ouro, e o Vinícius ganhou da FIFA. Então, Zinho, pra mim, assim, eu não desprezo o Rodri, eu acho um monstro de jogador, jogador de muita qualidade, muita qualidade mesmo, um cara que tem que ser respeitado. E eu respeito o Rodri, mas eu acho que não dá pro Vinícius Júnior. Você pode escolher um monte de explicações. Ah, o Vinícius Júnior não é tão bom quanto o Rodri na seleção da Espanha. Seleção da Espanha é campeão europeia, e o Vinícius Júnior não rende na seleção brasileira. É uma explicação. É uma explicação. Mas a minha explicação é diferente. A minha explicação é a seguinte, se você não se comportar do jeito que a gente quer, a gente não vai te dar o bala de ouro. É isso. Pra mim é isso. Pra mim só passa por isso. É, e aí só pra gente fechar, pra gente ir embora, a nota do Real Madrid, que também entende como você, como eu, como Mauro, enfim, o Zinho também, obviamente, acho um absurdo se for essa decisão. Não, a gente não tem certeza. É óbvio, a gente não tem certeza, mas é uma presunção em cima dos fatos, né? Porque eu acho que na bola ele mostrou tudo que ele podia, inclusive ganhou do Rodri, quando se enfrentaram o Real Madrid e Manchester City. Se os critérios do prêmio não proclamam Vinícius como vencedor, esses mesmos critérios deveriam proclamar Carvajal como vencedor. Como isso não ocorreu, é óbvio que o Ballon d'Or UEFA não respeita o Real Madrid. E o Real Madrid não vai aonde não é respeitado. Esse foi o comunicado do Real Madrid pra justificar a ausência de 50 pessoas que iriam na comitiva, na delegação do Real para o Ballon d'Or, e hoje não estiveram presentes juntamente a ela, essa comissão, o Vinícius Júnior. Enfim, a gente fica na expectativa pro ano que vem, quem sabe ele consiga ganhar o prêmio de melhor do mundo. A gente tá indo embora, o esporte sem ter...